É para tapar a boca e o nariz, de modo que quando formos afalar, o ar que nós liberamos junto consigo algumas partículas não sejam vetores para infecção aos nossos próximos. Daí que se recomenda o distanciamento de pelo menos um metro e meio de uma pessoa para outra. O setor da saúde em Vila Anculo capacita professores em matéria de prevenção da Covid-19. A capacitação que aconteceu na Escola Secundária de Mocoque está inserida no quadro do reinício no dia 27 do mês de curso das aulas presenciais suspensas devido ao novo coronavírus. A importância do uso correto de máscaras de proteção facial, a distanciamento físico e lavagem constante das mãos foram algumas das matérias dadas aos docentes. Rosário Conhece, representante da equipa da saúde que capacitou os professores, fala do objetivo da capacitação. Esta capacitação visa sobretudo a preparar os docentes desta escola e não só, de todas as escolas que vão ser abrangidas numa primeira fase para o processo de retorno às aulas. para que os professores estejam preparados de forma mais clara e objetiva do que eles devem fazer, de como devem encarar os alunos e o processo de retorno às aulas na medida da prevenção sobre a situação de covid-19. E estamos nesta capacitação a prepararmos o professor para si próprio a saber como se prevenir e como também garantir a prevenção para com os estudantes que ele vai lecionar durante este processo. Na ocasião, os participantes lançaram algumas questões. Estudar em casa significa trazer algum trabalho na escola, físico, para dar ao professor para corrigir, porque nem todos os alunos têm condições de usar o sistema eletrônico ou via plataforma. Qual é o tratamento que vamos fazer com esses papéis que o aluno vai trazer para vir entregar o professor para corrigir? Gostaria de saber, uma vez que o nível não permite o aluno fazer a experiência, o professor é que deve fazer a experiência, demonstrar. A medida em que vai fazer a experiência no laboratório, há de haver aglomeração de alunos. Agora, eu não sei se é este momento, devemos ou não realizar a experiência no laboratório. Sabemos também que o uso de objeto, a partilha de objeto, pode criar também a contaminação. Agora, fiquei em dúvida, porque os nossos alunos têm essa parte de pedir lápis, têm experiência, porque mesmo na sala de exame nós não admitíamos. Mas chegavam muitos alunos com esses problemas. Em resposta, conhece e diz. No caso dos trabalhos, e como o papel não se pode desinfetar, é que o professor deve desinfetar as suas mãos a cada manipulação de qualquer trabalho que fizer. Quer dizer, cada trabalho, antes tem que desinfetar as mãos, depois de ter revisto aquele trabalho, terminou, deve desinfetar para receber o outro trabalho e manipular, e assim como no fim de tudo tem que desinfetar para receber o trabalho, assim sucessivamente. O que nós pensamos é que o quadro, por ser um objeto fixo, de grande dimensão, que não se pode remover e nem desinfetar com facilidade, o que nós ali pedimos é que o professor porte consigo o seu giz e que esse giz não seja transmissível de indivíduo para indivíduo. E a partir do momento que o professor usa o giz, o próprio professor não vai apagar o quadro. foi o consenso que chegamos e, assim como o apagador, terá um único indivíduo na sala, que é o chefe de turma ou o chefe de higiene, que vai ser ele responsável por apagar o giz ao quadro, de todas as vezes com qualquer professor que for a usar. Este mesmo é que vai usar, aliás, que vai apagar o professor, só pega o giz e vai escrever, não vai pegar o próprio quadro. escreve, quando for o momento para apagar vai chamar a pessoa que será portador do apagador e esse apagador vai ficar permanentemente com esta pessoa, não vai ter que passar de mão em mão. A capacitação foi antecedida por uma monitoria em todo o recinto e salas de aula da Escola Secundária de Mocoque e Rosário Conhece avalia o que viu da seguinte maneira. Bem, neste momento do que já vimos, este é um processo, digamos que não está totalmente preparado, mas acredito que com o tempo que ainda resta para a data do início, porque já estão lá a decorrer algumas atividades de melhoramento das condições, então isso tudo nos conforta que até lá já teremos todas as condições preparadas para o retorno das aulas. Que condições? Neste momento o que nós recomendamos é a existência de baldes para a higienização das mãos com água e desinfetante. Temos, mas o número que existe não vai ser suficiente para, digamos, cobrir o universo dos estudantes que vão retomar as aulas. Isso tem que existir em todo este corredor principal da entrada, inclusive na entrada de cada sala de aulas. Então, e não só o melhoramento das condições de água corrente nos balneários para os estudantes e também a colocação dos desinfetantes, ou seja, de detergentes lá para permitir a higienização das mãos. Insegurança no centro de saúde de Mapinhan preocupa a direção daquela unidade sanitária. Falando a Vilanculo TV, o responsável daquele centro de saúde, José Manuel, fez saber que num passado recente, por falta de segurança, malfeitores vandalizaram e saquearam alguns bens, o que deixa-lhe preocupado. Recentemente tivemos uma invasão de malfeitores que se apoderaram de umas seis cadeiras do Estado. Então, questão de segurança, me refiro à guarda e à manutenção da porta. Em seguida disso, eu sei que o material de esterilização não está em condições, está danificado, estamos a usar um outro a carvão, um outro clave a carvão, que durante o período chuvoso, temos tido umas inconveniências, visto que com chuva, lenha molhada, é difícil ter um fogo muito apropriado para a esterilização do material. O nosso entrevistado clama pela falta de alguns equipamentos de trabalho. Essa é uma das inconveniências que já vem conosco. O equipamento de trabalho a que se refere é o equipamento que vem para reforçar aquilo que o funcionário, pela sua ética de trabalho, tende a adquirir. O equipamento que se refere é muito mais para o reforço. Estamos a falar de uniforme. Reagindo a estas preocupações, o diretor do Serviço Distrital de Saúde em Filancur, Arlindo Severian, reconheceu que as mesmas são legítimas e que já são do conhecimento da Direção Provincial de Saúde. É verdade que nós, como setor de saúde, estamos enfrentando algumas dificuldades que nesse momento constituem como desafios do setor, no que diz respeito, nesse caso, ao uniforme para o próprio pessoal de saúde. Não só, também, porque também temos vindo a sofrer vandalizações nas nossas unidades sanitárias, a segurança também é um desafio nosso. e, portanto, dentre outras dificuldades, mas nós, como setor, o que temos vindo a fazer, de fato, por causa do nível, nesse caso, de intervenção, o que está conseguindo, nós já estamos partilhando a nível da província, a nível do nosso governo, tendo em conta, nesse caso, como dizia, o nível de aquisição, ainda muitas intervenções, ainda está além da nossa capacidade. Mas, não só se nós ficamos por aí, porque temos também feito algum plano B, nesse caso, de soluções locais. falando do uniforme, também, os colegas, em algum momento, não só ficam com mãos cruzadas, alguns fazem seus arranjos, acabam de ofender, para ter, pelo menos, o fardamento, que, nesse caso, que eu recomendo, para o seu funcionamento. E, idem para a situação de segurança, também temos feito arranjos locais, para permitir que as nossas unidades sanitárias tenham o mínimo de segurança, nesse caso, alocando o nosso pessoal aqui, existindo no distrito, nesse caso, o pessoal de apoio para fazer, nesse caso, a devida segurança nos nossos unidades sanitárias. Apesar da pandemia da Covid-19, agricultores em Vilanculo continuam empenhados na produção agrícola. Esta produção pertence à empresa AgriMassaroka, localizada no posto administrativo de Mapignani, concretamente no povoado de Macheng. Nesta área, são produzidos vários produtos alimentícios, tais como batata-doce, ireno, tomate, repolho, entre outras variedades de hortícolas. Conforme ilustram as imagens, para além da produção agrícola, a empresa cria também oportunidades de emprego, abrangendo, maioritariamente, mulheres locais. Segundo o representante da AgriMassaroka, a empresa aposta no mercado nacional para a venda dos produtos. A AgriMassaroka está a produzir batata, batata-reino, 75 hectares, mais 70 hectares milho, mais 20 hectares tomate, mais 12 mil hectares cebola. Agora tem 33 permanentes trabalhadores, mais 75 trabalhadores regionales. Quando eu coloco a batata, tem mais de 190 trabalhadores. A AgriMassaroka só vende a Moçambique Nacional. Inácio Dumbo, dedica-se à atividade agrária há mais de 10 anos e olha para a agricultura como um alicerce para acabar com a pobreza no país e combater o desemprego que afeta a maior parte da juventude. Agora tem tomate, batata-reino, batata-doce, mangueiras, bananas, pimenta, cove, repolho, quiabo. Estou vendendo os lanculos, o mabote, o gucuro, a massinga. Hoje eu acabo de devolver. Onde eu dormi é o mabote. Até hoje. Foi bom o negócio. Vendi bem, sim. Comprou muito? Estou a comprar. E tem alguns trabalhadores ou trabalhadores? Sim, tem trabalhadores. Quantos? São 10 trabalhadores, sim. Quantas mulheres estão lá? Como? Quantas mulheres estão lá? Ainda não tenho mulher. Aqui ainda não consegui fazer um bom acampamento. Então as mulheres estão reclamadas aqui para ver ficarmos com homens. É muito difícil. Enquanto que a aldeia daqui é mapi, é muito distante daqui da Machamba. Dumbo dedica-se igualmente à produção de bananas, que é uma cultura pouco produzida em vilão curdo. Eu trabalhei na África do Sul. Vi que banana tem bom rendimento. Só que o que eu consegui notar lá é que banana exige muita água. Por isso que aquela minha banana não está muito, muito boa. De como a banana está precisada. Eu consigo regar bem. Por causa de uma de bomba que não está sendo... Não tenho capacidade de regar toda a minha área. Assim estou à procura de uma de bomba. O governo pretende continuar a apoiar os agricultores de Vilanculo com vista a reduzir as importações de alimentos. Vilanculo poderá, proximamente, produzir macadâmia e produzir também abacate. Nós estamos satisfeitos com este projeto. Vem dinamizar a questão do emprego. São cerca de 200 pessoas, maioritariamente, mulheres, chefes de família, que, trabalhando sazonalmente, recebem e, daquilo que recebem, fazem a economia do distrito e elas próprias crescerem. Estamos, igualmente, satisfeitos por aquilo que vimos na machamba do Sr. Inácio e de mais algumas populações. Embora, achamos que se deve incrementar algo em relação, primeiro, a irrigação com motobombas e, igualmente, fazer-se algum trabalho. Os nossos extensionistas têm estado a desenvolver algumas atividades para permitir o incremento da produção, mas é preciso, efetivamente, continuar a fazer-se essa assistência para que os números da nossa produção agrícola ali subam. A falta de condições financeiras leva a maior parte dos agricultores em Vilanculo a apostar na agricultura de subsistência. www.invincul.com.br